Após o sucesso de vendas de Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, pelo espírito Augusto César Vanucci e psicografado por João Alberto Teodoro, a Mundo Maior Editor apresenta a segunda edição da obra, ampliada e com nova capa. O livro narra o reencontro de dois personagens, Flávio e Guilherme, espíritos conhecidos de outras existências. Quando seus caminhos se cruzam, nasce um sentimento verdadeiro e grandes revelações podem mudar seus destinos. Uma história emocionante que fará você refletir sobre o amor e suas diferenças. Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, uma obra da Mundo Maior Editora. Informações 011 4964 4700 ou acesse mundomaior.com.br